Foi sepultado nessa quarta-feira o corpo do rapaz de 25 anos, que morreu após ser atingido por disparo de arma de fogo durante um confronto. Inicialmente, a polícia militar foi acionada porque o homem que fazia tratamento no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, ele se desentendeu com os funcionários da unidade, fez ameaças e quando os militares chegaram no local, foram atacados. A Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira acompanharam esse caso de perto, que é um caso que está repercutindo, e falamos disso aqui ontem, que deve ser apurado com certeza as circunstâncias e claro, o comando da polícia deve estar atuando nesse sentido e a polícia civil também. A reportagem está aqui completa, pode balançar. A imagem é forte, ela mostra o exato momento que o homem com uma faca na mão corre atrás do policial militar. Ele atira e acerta o rapaz. Observe que após cair, ele ainda lança a faca em direção ao outro policial. Foram esgotadas todas as possibilidades antes do uso da arma de fogo. Foi feita a verbalização, a tentativa de dissuadilo daquela prática, para que ele pudesse largar a faca. Ele desobedeceu, foi utilizado um instrumento de menor potencial ofensivo, que é a pistola de impulsos elétricos. Infelizmente, ele não foi atingido e ainda permaneceu no seu intento de agredir os militares. Ele correu atrás do policial militar, que não teve outra alternativa para defender a si próprio e a terceiros, se não fazer o uso da arma de fogo. Ademir Otávio do Carmo, de 25 anos, foi socorrido, mas morreu no hospital. Momentos antes, Tavinho procurou por atendimento no Centro de Atenção Psicossocial de Ipaba. No local, ele teria se desentendido com os funcionários. Entrou em surto, pegou uma faca e ameaçou as pessoas. Segundo o que foi levantado, ele chegou para receber atendimento, já bastante exaltado, bastante nervoso. E começou a ameaçar as funcionárias do CAPS, que tiveram que, inclusive, se trancar em um dos cômodos lá para poder se proteger. De acordo com a Secretaria de Saúde de Ipaba, Tavinho fazia tratamento psiquiátrico há muito tempo no Centro de Atenção Psicossocial. A última consulta teria sido realizada agora, no mês de setembro. E que, na manhã, antes do surto, ele havia recebido todos os medicamentos em casa. Este vídeo foi publicado por Ademir nas redes sociais momentos antes de ser morto. Nele, o rapaz alerta sobre algo ruim que poderia lhe acontecer e pergunta pelos medicamentos. Ô gente, que sabem da minha história, estamos juntos, misturados. Se acontecer algo comigo, vocês podem saber que já passei. Cadê o meu remédio? Os quatro? Neste outro vídeo, o rapaz já apresenta mudanças de comportamento com os funcionários. Chama a polícia para mim. Quero que chama a polícia para mim. Eu sou furtado, sou doido, sou psicopata. Eu não sou senhor, não. Eu sou doido, psicopata. Eu sou doido, eu sou doido. A PM foi chamada para conter o homem. E foi neste momento que tudo aconteceu. A morte do Ademir gerou grande comoção dos moradores de Ipaba, que protestaram em frente ao pelotão da PM. Polícia é pra quê? Polícia é pra proteger! Polícia é pra quê? Esta mulher era vizinha de Tavinho. Toda cidade, toda cidade amava esse menino. Mesmo no surto dele, nos momentos de surto dele, era uma pessoa alegre, tranquila, não era agressor, não tem passagem pela polícia. Nós temíamos ele contra a vida dele mesmo, era o temor que nós tínhamos neste momento de surto. Porque eu acredito que havia momentos tristes e momentos alegres na cabeça do Tavinho. E ele vivia sozinho? Sozinho. As irmãs saíram da cidade e o largou aqui. Então eram os vizinhos que cuidavam, os vizinhos que se alimentavam, os vizinhos que cuidavam. Até onde a gente podia acolher ele, nós acolhíamos ele. Ademir foi atingido por disparos na perna e no peito. Havia outros registros de outros surdos psicóticos dele, né, desta mesma pessoa? Exatamente, ele já é contumaz nesse tipo de comportamento. Ele é uma pessoa que, segundo os próprios funcionários do CAPES, possui, ele sofre de esquizofrenia, portanto, já possui problema mental. E nós temos diversos registros, vários, em que ele entra num surto psicótico e pega uma faca, fica agressivo, tenta agredir as pessoas. Então já era uma prática dele esse tipo de comportamento. A prefeitura informou por meio de nota que acompanha a apuração dos fatos e divulgou uma nota de pesar. Já a polícia militar disse que a arma do policial militar foi recolhida pelo comando da corporação. Ficou constatado que ele efetuou oito disparos na tentativa de conter o paciente. Também foi recolhido o cartucho da arma de impulsos elétricos usado por outro militar. Essa ocorrência vai dar o que falar, a gente está acompanhando de perto. Agradeço a Gisele aí, viu Gisele? E agradecer o pessoal do comando. É o que eu falava aqui ontem, né, tem que ouvir alguém da polícia a respeito do fato. A prefeitura mandou nota aí, mas se alguém do CAPES-AD quiser falar também com mais propriedade, né, porque a vizinhança coloca uma situação de convívio com a pessoa e a pessoa que tem o surto, quando ela tem esse chamado gatilho, né, que a ciência vai chamar, é incontrolável. A pessoa que toma medicamento, o medicamento, ele é uma droga legitimada exatamente para conservar ou melhorar o estado psíquico ou o estado emocional dessa pessoa, tirando a agressividade, que é um fator, um elemento mais determinante nesses casos em que a pessoa tem essas oscilações de humor, né, então, tudo isso tem que ser apurado de perto, de perto. E eu tenho certeza que a comunidade de Ipaba vai receber a resposta prontamente, né, porque o relato que o comando da polícia traz na reportagem para a Gisele é de que os funcionários do CAPES já teriam contado de outros episódios, né, de episódios pretéritos em que ele já teria demonstrado agressividade, dessa vez armado com uma faca. Aí a gente respeita, né, a fala de quem convive com ele. E o pior de tudo, né, é na fala da vizinha ali, né, a gente ouvi que a família abandonou, né, que coisa triste, né, que coisa triste. A família abandona, né, abandona a própria sorte. Enquanto a pessoa tem um surto, só o surto, ok, mas e quando pega uma picareta, uma foice, uma enxada, uma motosserra, uma arma de fogo, uma faca, como foi nesse caso? Aí termina em tragédia. Vamos acompanhar de perto esse caso. Vamos lá.